Eu vou começar chorando assim Fala galerinha do YouTube Paz de volta Com vocês aqui Mais um vídeo, mais alguma coisa aconteceu Que foi, caramba, você não está feliz Não O que que aconteceu? E na hora que a gente Começa a gravar, passa ali Ó o gás, ó o gás, ó o gás Chegou o gás E galera, estamos aqui de volta com o nosso Segundo episódio da nossa série Muito linda, muito maravilhosa, muito maravilinda Né, pessoal O caramba está em batalha Esse bicho Não deixa sair Tenta sair que você consegue Hoje A gente vai Começar a fazer a nossa casa, né, pessoal Lá em cima das montanhas Gostei da docinha, viu, caramba, gostei Que massa Ó o Lord aplaudindo as danças É É, eu também Muito beautiful, muito bonito Essa daí é uma das que eu mais gosto, viu, caramba Ó a bundinha, ó a bundinha Sai, Sheldr, sai, Sheldr, que eu não quero batalhar com você, não É, e ele quer comigo, né Pior que ele é de água, ele vai me dar uns colachos aqui Ele é de água, mas eu não quero batalhar com ele, não Ele vai esfriar meu pinto Não é bem assim, né Você tem desvantagem contra ele O que é isso aqui, caramba, você está fazendo? Eu estou fazendo uma escada aí Para tentar subir para a minha montanha ali Que está difícil Ah, mas vem cá, vem ver o que eu fiz aqui, ó Deixa eu te mostrar Vamos ver Deixa eu ver Aqui, ó, eu botei terra, né Ah, você sumiu Volta aqui, ó Ei, continua Oi, volta Oi Aqui Oi, amigo Aí Vem, Lorde Que o meu Lorde Calma que eu estou batalhando ainda com... Mas a gente já escapou Porque a gente não quer batalhar agora Mas o senhor chatice não quer deixar escapar Então eu vou matar Você fez uma escadaria aqui Ó, aí aqui Eu peguei e coloquei assim, ó Aqui, lembra que eu falei que a gente ia fazer nossa casa? Uhum Aqui é o lado dos espardas Esse daqui é a casinha que já gera do próprio mod do Comisalive Por enquanto eu deixei só aqui Você pode pegar um óculos? Pode pegar, pode pegar o óculos, sim Tem... O Lorde também pode vir aqui e pegar um Ah, você achou até fóssil Sim, achei fóssil Achei bastante coisa aqui, pessoal Como eu fiquei um dia 24 horas sem internet, né? E aqui embaixo tem uma mina, viu, gente? Aí é bom, hein? Como é o nome dela? Mina Seus cabelos é da hora Aqui é um óculos por Lorde Que o povo não conhece, né? Então, aqui vai ser a nossa casa Aí aqui, ó, Carol Tem essa ponte aqui Ali leva pra uma outra vila que tem Que eu só fiz pro caminho mesmo Que eu não sei pra que que serve, mas tudo bem eu fiz Tem bastante vila, né? Tem, tem muita vila Aqui é a minha montanha Aqui é a sua montanha Que você pode fazer uma outra subida depois Ah, não Eu vou andar com meus bichos tudo mortinho, viu? Pra vocês deixarem em paz Aqui, ó Montanha do Karoma Aqui neva Que da hora É um jungle, amor Que bonitinho Parece um dinossauro bonitinho Tipo, né? Né? Não conheço esse não Também não tinha visto não E ele tem um coração na cabeça, ó Né? Ele é um pokémon apaixonado Coração Aí aqui, ó Seguindo em frente What? Olha aquele cuidado daquele zopor aqui ali, ó Cadê? Ali, ó Meu Deus do céu Coitado Socorro Ei Alguém me ajuda Aí eu pedi esse outro caminho aqui E botei aqui, ó Montanha do Internate Que vai ser a montanha dele Essa vai ser a montanha dele A gente Aqui vai ter muito Muito o quê? Aqui vai ser Tudo roxo aqui Tá vendo? Tudo roxo, é? É, quase tudo internate é roxo Aí, é isso Mas eu gostei tanto desse bichinho aqui Vamos Vou tentar É, cara Já que nem Vamo 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 Assiste a Batalha da Lady Eu não sei nem de que tipo ele é Ele deve ser de tipo Num, sei lá, terra normal Não sei Pela cara, né? Eu devia ter olhado antes O que que ele era Dá pra ver A Batalha Dá O Felipe usou Bubble Storing Energy Eu tô usando Ai Storing Energy Eu não conheço o ataque Storing Energy Ok, let's Eu vou curar meu Eu vou tentar capturar Olha um Charmander Preso ali em cima Ele vai me matar agora Mas eu tenho outro Tem um Charmander Preso ali em cima No mesmo nível dos outros Um Charmander? É Uau Vou tentar capturar É Só lembrando que nós ainda estamos Com as mesmas pokebolas, né? Que a gente pegou aquele dia Eu não fiz mais Ih, fugiu A gente podia fazer uma Um cantinho aqui Pra uma mega plantação De frutinha Sim, vamos ter que fazer assim E se não Eu acho que lá embaixo Caramba, do lado da vila Dá pra fazer Ih, sim Matou um Ai, eu só tenho um Pikachu, né? Pikachu Pikachu dá caníbel Tá oito E esse bicho tá quinze Eita, ele tá quinze Ele dá dois Igual pra um Hum Vai Deixa eu roubar um pão aqui Vai dar, hein? Ah, eu não sei Eu vou tentar aqui, né? Hum, tá fininho de todos Só que eu vou lá Bichinho difícil É revoltado Ai, meu Deus Eu vou atacar Um ataque elétrico nele Dorme aí Paralisei Pronto Quando paralisa É certeza que Captura, né? Não, mas é melhor Ah, ele quase me matou É porque paralisei Às vezes tem turno Que o bicho não acerta você Tipo, ele fica Simplesmente travado Meu Deus Meu Deus Que bicho mais difícil Tá com a de vida ele Eu acabei as pokebolas Não tô vermelho Tá acabando as pokebolas Só que você encontra a bola Só essa coisa não é possível, né? Olha Eeeee Na hora que eu vi que demorou Sai Demorou, mas foi, ó Eu vi que ele tava demorando Pra sair da pokebola Ih, vai agora Cadê o Charmanda Que cê falou? Ele sumiu já Não Nossa, Pokémon forte do caramba Meu Deus Sim, os pokémons aqui Tô dando um trabalhinho De nada, viu? Deixa eu ver aqui, ó Esse bichinho Ai, mô Matou os meus dois Meu Deus Ah, mas também os teus Não tão um pado, né? Tão bem fraquinhos, né? É, um nível 9 só Ah, que bonitinho É um bicho Ele devia estar na jungle, né? Já que ele é um jungle, mô É Jungle Deixa eu pegar ele de volta aqui Bom, pessoal Mas então é isso aí Esse meu vídeo vai ficar por aqui Agradeço a todo mundo aí Que assistiu Não esquece de deixar aquele seu like E Não esquece de acompanhar a gente Também lá na Streamcraft Né, Caroma? Sim A gente faz vídeo lá Faz vídeo não A gente faz live todo dia Começando às 3 da tarde Olha o chão da casa aqui, ó E vamos até as... Quase madrugadas É, ontem nós fomos até quase 1 da manhã, viu? Urra, bicho É, porque ontem a gente tava animado Uhul É, tá bonitinho esse chão Aqui tá com o palito Lá tem um pokémon Lá tem um pokémon diferente, né? Tem? Aí tá... Ih, a legião Tem? Lá na Steam Crush, minha A Pikachu? Não, tô falando do jogo, vida Como é que cês... Ele altera o bloco? Cê clica com o direito com isso aí Ele vai abrir um negócio Você puxa os blocos lá pro meio E você tem as opções de mudar É que lá na Steam Crush, galera A gente tá streamando World of Final Fantasy E é muito parecida com pokémon É um joguinho de pokémon Só que no Final Fantasy Muito... Só que não é pokémon, né? Mas parece pokémon Parece pokémon Aí Ih, vai vir um tornado Vai Ainda bem que estamos protegidos Nósmo Vai lá fora, carona Eu não Deus me livre Eu tô olhando esse tiso aqui Tá olhando esse tiso Então é isso aí, pessoal Valeu Até a próxima E fui